Ô Júnior, mano do céu, olha a mina aqui que tá perguntando do Arthur, véi. Caraca, bro. Tinha a charla gata, né? Você falou pra mim outro dia. É, mais ou menos. Mas, mano, olha aqui. Agora é mais ou menos, só porque tá gravando. Eu vou conversar com ela. Lembra que a gente tava tentando arrumar crush pra ele? Agora a gente conseguiu. Você conseguiu isso aí? Você falou o quê? Ah, não dá pra te pegar agora com a namora, agora eu pego o Arthur? Oi, tudo bem? Então, vamos fazer assim, então. A gente marca um encontro, aí você se encontra com o Arthur. Vamos fazer um vídeo falando isso, calma. Ah, não mandei, não mandei. Não manda, tá. Vamos fazer um vídeo, a gente chama ele, mostra pra ele que é a crush dele. E a gente faz, sei lá, algum negócio das coisas da Adidas que tá aí. E a luva que a gente não mostrou no vídeo, que ia gravar com ele só agora. Então, será que ele vai preferir a luva ou uma crush? Vamos ver. Minha opinião é, se eu acertar o travessão, a crush. Se eu errar, a luva. Provavelmente ele vai preferir a luva, né? Arthur! Arthur! Vem cá, corre aqui. Você não tem noção, mano. Corre aqui, você vai gostar muito disso aqui, velho. Ah, não vou te mostrar, não. O que que é? Não vou te mostrar. Mas, ó, tem uma mina que tá muito interessada em te conhecer. Crush dele. Uma crush. Lembra que outro dia a gente gravou o vídeo, você queria uma crush e tal? Lembro. Arthur, das crush lá que a gente falou, qual que você preferia? Uma Tavares, né? Posso te falar? O quê? Pensa bem no que você vai escolher hoje. Pensa bem no que você vai escolher hoje. A gente vai propor um desafio pra você. Como assim, escolher o quê? Olha, é o seguinte. A gente vai fazer um desafio. A gente tem as novas luvas da Adidas, de goleiro, profissional, top, a mais top. E temos a crush. Você vai ter que fazer uma escolha hoje. A luva? Se eu quero a luva, eu quero a crush? Isso. Vixe. Faz o seguinte. Ganha o desafio e vai pensando. É, pode ser. Beleza? Beleza. Boa sorte, irmão. Muito obrigado. Você merece. A crush ou a luva? Os dois. Eita! Desafio sem luva, tá? Sem luva. Partiu. Não precisa disso aí. Bom, tô ansioso. Você sabe qual que é a crush, Emerson? Não. Não, né? Tô na dúvida agora. Se eu escolho a crush ou se eu escolho a luva. E a luva também deve ser top, né? Esse desafio de hoje, ó. Vou fazer sem luva. Mas, em compensação, eu que vou escolher os desafios. Né? Então eu vou escolher o primeiro. Bola parada. Né? Acho que é meio tranquilo. Bola parada. E vamos começar. O quê? Meu Deus do céu. Mano, eu tô apaixonado. E nem é pela crush. Mano, juro, eu quero muito essa luva. Olha que perfeição. Nossa, mano. Vai combinar com aquela minha chuteira Predator. que eu troquei com o Juninho no vídeo. Verdade. Nossa. Nossa, olha que delícia de dar um beijo. Morde ela. Ela é macia? Muito, velho. Olha isso. Detalhe dourado. Olha. Nossa. Acho que a minha escolha já tá decidida, hein? Bom, já vi minhas luvas. Tô apaixonado. Então agora vamos só pro desafio, né? Que eu quero ganhar. Vontade de ganhar. Vontade de ganhar. Nossa. Luvinha dourada. Eu já quero a luvinha dourada. Já comecei como? Luvinha dourada. Que braga, borgia. Chutada. Como é que você tem coragem? Luvinha dourada. Que defesa da pega. É. Ou ele tá querendo muito uma crush aí. Ou ele ficou apaixonado pela luva nova. Meu Deus. Tá louco. Só que agora, né, meus amigos? Juninho. Juninho. O Arthur está empolgado hoje. Jogou lá na granja. Meu Deus do céu, velho. Pode dar, peteleco. Você senta no esporte errado. Você tinha que estar na NFL. Olha pra lá. Filha da mãe. Vai. Ai, que dor. Dá, Leandro? Sem mais peteleco. Não. Touch, 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 touch. Olha o animal chegando dia de jogo, né? Pau, pau, pau. Onde é que ele? Pau, pau. É o meu parte. Caraca, moleque. O próximo desafio vai ser aquele que o atacante tem três bolas. Ele corre, bate. Volta, corre, bate. Volta, corre, bate. Vou ser três tentativas pra cada um dos dois. Vai, Roquinha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Defendeu. Vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bate, 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 bate. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa. Pisa num cara bom. Acho que ele é perna. É normal. É normal. As lesões do Rossini são 100% quando ele chuta. Ele chutou, lesionou. Não é. Tô frio. Chutei com a perna ruim. Fria, mais fria que tudo. Tô decente. Cara, se lesiona chutando. Tô na gravação. E faz quatro anos que eu gravo com esse cara, velho. Não teve um vídeo de futebol que ele não chutou a bola e machucou. Valendo, Juninho. Tá lá o primeiro. Bora, 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 bora. Ai, pacete. É. Não tem nenhuma vez que eu não gravo com o Juninho. Que ele não faz isso. E ele não deixa de fazer golfinho. É verdade. Isso é verdade. Arthur não pegou nenhuma nenhuma. Próximo. Último desafio, quando empata, prorrogação, vai pros pênaltis. Mas só que você já ganhou praticamente. Mas é que pênalti eu vou tentar, né? Então vamos fazer o seguinte? Vamos. Ou você, dois chutes de cada. Se você pegar dois, não. É, eu pego os rossinhos, tá tudo certo? Se você pegar um, você ganha. Um? De quatro? Vai. Não adianta ele ficar no meio. Sou site, eu não faço a paradinha. Eu só faço no gol profissional. Porque daí é fácil. Ele fica no meio, o gol é pequeno. Tá lá. Rossini agora. Partiu, Rossini. Zero, quatro. E ele vai ficar sem crush e sem luva. Sem crush e sem luva, galerinha. No crush, no luva. Eu tô feliz. Não tem uma vez que o Júlio não bate pênalti que ele não erra. Contudo, jogando sério. Contudo, partiu. Não vejo, eu não... Galera, errei de propósito pra você escolher. Muito obrigado. Eu não sabia. Vi ele caindo lá, mais que tudo. Vamos inventar um toque pra todo mundo fazer igual ao nosso canal? E aí? Vai, Arthur. Mano, eu andei pensando. Na verdade, eu pensei parado. Você já parou pra pensar que se você parar pra pensar, você pensa parado? No meio do desafio, eu pensei muito. E... Mano, não tem como, né? Competir com aquela luva. Ah, cala a boca. Você queria mais... Ah, não, velho. Mano, o Arthur não consigo te entender. Sério que você vai querer a luva? Mano, você tá encalhado. Não, não, não. Encalhar você. Olha aqui, galera. O Arthur tem uma luva que tá quase nova ainda. Dá pra usar muito. Ele ainda... Ele ainda... Eu sei o que acontece. Ele ainda sofre pela ex. Mano, a gente tá tentando te ajudar. Eu sei. Você vai querer a luva? Eu vou querer a luva. Seja feliz. Ó, deixa eu falar uma coisa. Não, não, peraí. Tô zoando, galera. Eu preferiria a luva também se tá louco. Se a luva é perfeita. Deixa eu falar uma coisa. Olha aqui. Se o Arthur quiser realmente a luva, olha aqui. Se você escolher a luva de verdade até o final, eu vou apagar a conversa com a menina e você nunca vai saber quem foi. É, é isso. Você tem que escolher agora. É sério. É, quer ou não quer? Você nunca... Nunca eu vou te falar quem quer e eu vou apagar a conversa. Quer ou não quer? Ah, então se for assim... Eu quero a luva! Fazer o quê? É a luvinha pra mim, moleque! Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha que perfeição. Caraca, velho. Ó, luvinha dourada essa aqui, ó. Caraca, mano. Deixa eu ver. Ela vem até com a aliança no dedo. Aí essa aí já não é minha, mano. Não entra. Galera, sensacional a luva, se liga. Animal demais, mano. E a nova Predator, ela não tem elástico, tipo, de amarrar, mano. Ela é direta na mão. Sensacional, linda. Mano, eu também quero, Arthur. Sabe que ela parece Spider-Man. Mano, ó. Ó, novinha. Não, 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 não. De nefático. Igual aquela vez que você ganha aquela laranja, você pegou pra caramba. Verdade. Lembra? Mano. O Arthur vai jogar muito com essa luva nova. Sabe como é a luvinha dourada? E são quatro. Galera, vocês gostaram? Ó, você que é goleiro, que é uma dessas, já sabe, né? Só entrar no site da Edidas. Parcela sem juros. Entra aí na descrição que tem. Parabéns, Arthur. Além das luvas, tem chuteira nova também, galera. Fica ligado na coleção, né? Sensacional, mano. Vamos fazer uma cena do Arthur completo, né? Agora. Boa. Com a luva, com a chuteira e com a... Ih, sem namorada. Transformação do Arthur. O que é isso? O que é isso? O que é isso?